Fala tio Chico, beleza? E é Renato? Renato de Goiás Opa! Tio Chico, duas perguntas que esses dias estão me vendo a cabeça O primeiro é o seguinte Tanto se fala que o mercado circula ao redor do dólar Que o dólar manda no mercado praticamente mundial Mas eu tenho uma dúvida Até quando o dólar interfere em uma moeda de um país Tipo Brasil, temos vários projetos nacionais Algumas marcas tem projetos nacionais Tecnologia nacional, recurso nacional Não precisa ir fora buscar alguns tipos de recurso Mesmo assim o dólar manda em tudo E o outro é o seguinte Mesmo sabendo que o dólar está lá em cima Mesmo dando uma recuada, continua alto Mesmo assim as marcas continuam lançando modelos Caros, né? Modelos que não são para todos os públicos Moto de alto valor agregado Que a gente, como pode dizer, classe média para baixo Classe média baixa para baixo não consegue alcançar essas motos O que impede as marcas de fazer moto realmente popular Igual tínhamos anos atrás aí com a linha CG, com a linha 125 da Yamaha Que hoje em dia nem essas motos são mais populares Beijão para todos aí Tamo firme e forte Um beijo, Renato Eu vou tentar responder algumas das suas dúvidas Primeiro, o veículo aqui no Brasil sempre foi caro Nunca foi barato Nunca foi Sempre foi caro Mas o que está acontecendo agora nesse momento? Porque talvez você tenha a impressão de que já foi mais barato Não, na realidade agora está mais caro Agora estourou o preço Ficou tudo mais caro E aí eu vou responder primeiro isso Não é que antes era mais barato e agora está mais caro É porque antes era caro, agora está pior ainda Por quê? Porque o mundo está sofrendo com uma escassez de insumos Peças para poder montar a moto E muitos desses componentes Há exemplos de microchip que tem no celular Tem no computador Tem no radinho de pilha Microchip A gente usa também nas motos Quer dizer, eles usam A indústria usa nas motos Então alguns desses componentes A exemplo dos microchips Estão escassos Estão em falta Com a pandemia Muitas dessas empresas que produzem Muitas não A totalidade dessas empresas que fazem os microchips Decidiram mudar o foco da venda Ao invés de vender para cá Para a indústria automotiva Começou a vender mais para cá Porque o que está dando mais dinheiro O que está girando mais é celular Tablet Laptop Porque as pessoas ficarem em casa No período pandêmico São dois anos de pessoas Em home office Empresas investindo muito Na comunicação remota Então isso que gerou mais dinheiro para essa indústria Dos microchips Então a indústria automotiva desacelerou Porque teve uma dificuldade para poder conseguir esses microchips Hoje o que está impactando diretamente a indústria São esses aparelhinhos Esses dispositivos pequenininhos Que tem tudo quanto é veículo Inclusive na moto Esse é um dos insumos que está em escassez no mundo E a indústria de motos Compra esses insumos de fora Que não é fabricado aqui no Brasil Vem para cá importado E eles montam as motos aqui Daí eu respondo a sua primeira pergunta O que o dólar impacta no nosso país? Tudo A nossa economia é uma economia dolarizada Basicamente tudo está balizado com o dólar Se você tomar um café Ele está balizado de acordo com o dólar Se você comprar um pão É dólar E aí você tem um impacto exatamente das exportações O consumo interno fica para depois E aí Por que nós estamos tão atrelados Falando da indústria Por que nós estamos tão atrelados ao dólar? Porque o nosso país não é um país industrializado E aí eu respondo a sua segunda pergunta de novo Se nós fôssemos um país industrializado Com muitas indústrias aqui para desenvolver microchip Até E outros É porque eu estou tentando achar um produto Que a gente pega lá de fora E que nós não temos aqui Mas eu vou falar um produto X Que a gente traz lá de fora E para montar a moto a gente precisa desse produto Que não seja um microchip Um outro produto qualquer Né? Se a gente desenvolvesse aqui Nós não precisaríamos importar Então essa é a grande diferença do nosso país Nós exportamos commodities O que é commodity? É a matéria bruta Matéria prima É o minério de ferro A gente exporta o minério de ferro Que é a matéria bruta Que a gente chama de commodity E a gente importa a manufatura A gente já importa as chapas de fé De aço A gente já importa o produto manufaturado Já finalizado Mas a gente podia fazer tudo aqui Já que a gente tem o minério de ferro Somos um dos maiores produtores de minério de ferro do planeta O que é que a gente podia fazer? Tudo A gente podia já pegar o minério de ferro Levar lá para a empresa Para ela manufaturar e transformar isso em chapa de metal Né? Eu estou dando exemplo de uma coisa O próprio combustível A gente exporta o petróleo Bruto E a gente importa a gasolina Né? O A refinada, né? O produto refinado Porque nós temos poucas refinarias E as poucas que nós temos Não atendem ao nosso mercado Inclusive algumas que já foram privatizadas Nem querem vender para a gente Preferem exportar Por quê? Porque nós temos poucas Temos um mercado muito escasso Então tudo isso Responde as suas duas perguntas O dólar afeta a nossa vida Porque nós temos uma economia Dolarizada E a gente não consegue Ter motos mais baratas Porque a gente não tem uma indústria forte Uma coisa bate na outra Por isso que eu digo que O canal É impossível a gente ter um canal Que a gente não fale de economia De política Política partidária Né? Sem partido E que a gente não fale de economia De geopolítica Que tudo está atrelado E eu fazendo vocês entenderem um pouco disso E não deixando a coisa muito enfadonha Mas falando uma coisa mais fácil De vocês entenderem Vocês vão perceber que Dá para mudar isso Com pequenas atitudes Não vou pagar esse preço absurdo Vai ficar lá enferrujando Não vou pagar Não vou comprar esse crédito caro Vocês entendem? E exigir mais dos governantes Políticas para que a gente traga a indústria para cá Para que a gente aumente o emprego E não com esse protecionismo burro Para que diminua os impostos Para que a gente possa ter mais emprego Mas não fazendo protecionismo Com a indústria daqui Porque protegendo somente a indústria daqui E não trazendo a indústria de fora A gente vai ficar mordendo Correndo atrás do próprio rabo Não adianta Nós temos que ser dinâmicos A gente tem que aceitar a indústria de fora Tem que gerar emprego Tem que produzir mais coisas aqui Temos que ter mais indústria Por que o agro é tão forte? Porque a gente consegue desenvolver muita coisa aqui dentro Sem ter que importar muita coisa A única coisa que a gente tem que importar muito E que a gente vai sofrer impacto agora Com essa talvez guerra aí da Rússia São os fertilizantes Porque a Rússia hoje é o maior exportador de fertilizantes para o Brasil E hoje a gente precisa desse fertilizante Para a gente poder dar o segmento ao nosso agro Que é a coisa mais importante do nosso país Do Brasil O Brasil é a grande fazenda do mundo É o que a gente mais tem aqui de poder Os dólares entram aqui no Brasil exatamente por causa do agro E só por causa disso Hoje está entrando um pouco mais de dólar Porque a nossa economia está com a taxa de juros lá na altura Está sendo interessante para os investidores Botar dinheiro aqui que está rendendo Mas hoje o maior investimento aqui no Brasil é com o agro Então o que a gente precisa ter? Mais indústria Mais emprego Mais tecnologia A gente precisa reter as mentes aqui no Brasil Reter engenheiros, químicos, profissionais de exatas Precisamos reter essas mentes Para podermos desenvolver aqui novas tecnologias As pessoas que a gente está formando Elas estão saindo daqui e trabalhando lá fora Então a gente tem que reter essas pessoas aqui A gente precisa desenvolver Saber desenvolver tudo aqui dentro Não tudo Mas pelo menos a maioria das coisas Para que a gente tenha uma moto Não tão cara Mas que a gente não tenha principalmente Uma economia tão atrelada assim ao dólar É um dos passos Isso não salva o Brasil não Mas esse é um dos passos Para a gente poder pelo menos começar a se desenvolver E é o meu pensamento, tá? Não quer dizer que é a verdade Absoluta E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto